Ora, bem-vindos a mais um vídeo sobre apresentação de livros. E hoje vamos falar sobre filosofia. Como eu anunciei, vamos estudar e ver alguns livros sobre a filosofia. O que é a filosofia? O que significa esta ciência para os dias de hoje? E a importância da filosofia no nosso mundo, nos dias de hoje? Pois, sabemos que o conhecimento hoje é muito, muito condicionado. Há muito conhecimento, há uma grande oferta de conhecimento pela internet e pelos livros, mas o conhecimento cada vez mais está condicionado. Estuda-se muito pouco o que se devia estudar e estuda-se muito aquilo que não se devia estudar. Como exemplo, estuda-se muito a última parte do século XX na filosofia, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, estuda-se muito esta parte, que é chamada filosofia contemporânea, mas estuda-se muito pouco os clássicos. Então eu decidi fazer um vídeo, vou tentar ser o mais rápido possível, há pouco tempo, e são muitos livros, porque há muito livro dentro da filosofia, e vou dividir em três partes. A primeira parte será livros sobre a filosofia no geral, ou seja, todas as épocas da filosofia, desde a pré-clássica até aos nossos dias. Depois, a segunda parte será sobre livros específicos, e, na última parte, vou falar sobre Aristóteles, o filósofo Aristóteles, pelo qual eu escolhi ser o filósofo pelo qual hoje irei falar. Então vamos começar por, antes de apresentar alguns livros que eu tenho aqui, designar o que é filosofia. Porquê que a ciência da filosofia distingue-se das outras ciências, como a sociologia, como a ciência política, como a história, por aí fora. A filosofia é o amor à sabedoria, como toda a gente sabe, não é? A palavra é muito conhecida, portanto é o amor à sabedoria. Esta disciplina aparece na Grécia Antiga, não é? Na chamada Grécia Clássica, por volta de, mais ou menos, 700, 700 antes da nossa era. Se bem que a civilização da Grécia Antiga começa muito antes, com grandes clássicos que foram escritos, não é? Todos nós conhecemos a Eliade e a Odisseia do poeta Homero, e outras obras que também foram escritas. Mas não é isso que nós vamos tratar. Vamos tratar da filosofia em si que nasce na Grécia Antiga com os chamados sete sábios da Grécia Antiga. Não vou aqui resumir, mas vou aqui apresentar alguns livros que nos podem ajudar a compreender melhor esta ciência e a falta que esta ciência faz, e vou repetir, para nós percebermos todas as coisas à nossa volta, todas as filosofias, todas as cosmovisões, todas as doutrinas, todas as, até na própria ciência política, portanto, a falta que a filosofia faz. E vou iniciar com um livro muito interessante, que é para todos, mesmo para aqueles que não percebem nada de filosofia, mas é muito bom para iniciantes, que eu escolhi, que é este aqui, que se chama Filosofia para Iniciantes, de Sproul, que é um autor muito conhecido, um autor americano muito conhecido, dentro da área protestante americana, é muito conhecido, mas este livro não trata de cristianismo nem de religião, este livro trata mesmo de filosofia. É muito bom, porque está escrito muito bem, é muito simples, e faz um resumo de todas as doutrinas filosóficas até hoje, portanto, a Grécia Antiga até hoje. Foi um livro muito importante para mim, para eu começar a entender e compreender todas as coisas dentro da filosofia. Continuando. Outro livro, também pequenino, fácil de ler, que se chama O Nascimento da Filosofia. É um livro focado sobre a Grécia Antiga, sobre o porquê do nascimento da filosofia, o que é que aconteceu, que é do Giorgio Colli, um livro muito interessante, das edições de 70, pequenino, e muito bom para ler, e que faz ainda uma introdução muito interessante sobre o porquê que o povo grego da Antiguidade foi o povo que descobriu a razão, o povo que descobriu a filosofia, o povo que começou a pensar por si. Então, muito interessante este livro de Giorgio Colli, O Nascimento da Filosofia. Está aí à venda em qualquer livraria. Continuando. Uma coleção, que só tenho apenas aqui um volume, mas uma coleção que eu aconselho toda a gente a ter, que é sobre a história da filosofia. Eu tenho aqui o volume 2, e o volume 2 que abrange a escola do estoicismo, epicurismo, ceticismo, eclectismo, neoplatonismo, filosofia patrística, agnose e Santo Agostino. Portanto, vai até Santo Agostino. Houve o primeiro volume, que é da Grécia Antiga, dos filósofos, dos sete sábios da Grécia Antiga, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, por aí fora. Até chegar a este volume. São vários volumes, e vão até, portanto, são 12 volumes, que vão até a época contemporânea. Todos eles designando as várias correntes. Um livro muito bom, já para quem quer aprofundar mais, dentro de, e que está disposto, portanto, a comprar vários volumes. Portanto, é uma boa coleção para se começar a ler. Depois, aqui, vou focar livros que conseguem, num volume, fazer toda a síntese da filosofia, desde a pré-clássica até a época contemporânea. E eu vou começar por este livro aqui, muito interessante, muito interessante, que é do Instituto Piaget, a editora, e que é do Gilbert Antoine, um francês, e que escreve História da Filosofia da Renascença à Pós-Modernidade. Este livro é muito aprofundado, porque ele só vai fazer do Renascimento até chegar à Pós-Modernidade. Muito interessante, da forma como é escrito, da forma como é apresentado, eu vou apenas dar aqui um exemplo, para nós percebermos, por exemplo, aqui no capítulo 8, o positivismo e a corrente utilitarista. Então, neste capítulo, ele vai tratar dessas correntes, vai apresentar palavras-chaves, vai apresentar uma introdução, uma conclusão, um trabalho no meio e uma bibliografia e é muito interessante. E há uma vasta bibliografia no final, uma vasta bibliografia muito grande. Este livro, portanto, é de uma utilidade muito grande para quem quer estudar a filosofia a partir do Renascimento até aos nossos dias. Portanto, a história da filosofia, do Renascimento, à Pós-Modernidade. Depois, outro livro que está aí à venda nas lojas, Bertrand, Fnac e por aí fora, que também é um livro interessante, que é História da Filosofia, não é? Desde os primórdios da Grécia Antiga até aos nossos dias, muito interessante também, sob a direção de Jean-François Radeau, também outro francês, que é um livro que faz uma síntese, é um grande, é livro, não é? É um livro, um calhamaço, e faz também uma interação muito grande sobre a filosofia, é muito completo, muito interessante, eu aconselho também a sua compra. Agora, um dos melhores livros que foi agora editado há pouco tempo, que é das edições 70, que para mim é um dos melhores dentro dos livros que fazem toda a síntese, portanto, da Grécia Antiga até aos nossos dias, que é História da Filosofia, dos Pré-Sócratos à Filosofia Contemporânea, portanto, dos Pré-Socráticos à Filosofia Contemporânea. Temos aqui, portanto, esta obra aqui, que é, portanto, de dois autores, João Manuel Navarro Córdo e Tomás Caldo Martínez, que é das edições 70, portanto, eu vou mostrar o livro, também um calhamaço, não é? Da forma como o livro está feito, está escrito e está exposto, quase que me atrevo a dizer que é uma das melhores obras escritas dentro do género. Porquê? Porque é muito bem estruturado. A estrutura do livro, portanto, este é um dos melhores livros a nível da sua estrutura, em todas as correntes, para nós compreendermos tudo, desde o início da filosofia até as várias correntes pós-modernas, que são complicadas, não é? A hermenêutica, não é? A filosofia da linguagem, o neopositivismo, a escola de Frankfurt, aqui nós temos uma visão muito, muito aprofundada do que é a filosofia com este livro. Portanto, eu aconselho, ele está à venda aí, em todas as livrarias, eu aconselho quem quer aprofundar, principalmente porque tem algumas coisas muito úteis, por exemplo, como a escola de Frankfurt que acabei de dizer, é muito útil estudar a partir deste livro. Hoje temos uma coleção que faz dentro de várias áreas como a política, a ciência, as matemáticas, a química, a física, a política, várias disciplinas e este livro lança sempre um livro sobre uma disciplina que já devem ter visto, todos os meus amigos já devem ter visto vários livros com esta capa, não é? Noutras, por exemplo, temos na política também, temos na filosofia, temos na física, temos em várias várias outras ciências. Aqui, neste caso, como é a filosofia que eu estou a tratar, neste caso, é sobre a filosofia. E porquê que é muito interessante? Porque, a nível de ilustrações, lá está, este livro faz o que os outros não fazem. Ou seja, além de apresentar esquemas, não é? Sobre todas as correntes, ele apresenta algumas ilustrações muito interessantes. Portanto, para quem quer ler e visualizar ao mesmo tempo e compreender os vários esquemas, as várias coisas e tentar entender melhor, este é o livro indicado. Portanto, é de uma editora, que eu agora não estou a ver, aqui diz marcador, portanto, deve ser a editora. É fácil ver por causa da capa, todas as disciplinas que esta coleção faz têm sempre assim uma capa mais ou menos igual, com cores diferentes. A capa é sempre a mesma, mas as cores é que são diferentes. No caso da filosofia, temos a capa, portanto, a capa é amarelo. Depois, continuando, sempre, muito importante, cada vez que eu faço a apresentação de livros, ter um dicionário a mão. Então, eu escolhi aqui, eu escolhi aqui, este dicionário que eu tenho aqui e outro dicionário, que agora não estou a ver onde está, também, que eu devia ter posto de parte, que também é muito importante, mas eu vou apresentar aqui este. Portanto, dicionário de filosofia, porquê? António Lobo, este dicionário é muito conhecido, aliás, era muito usado, portanto, no meio académico, na Pantano Editora, e é muito útil. Este dicionário é muito útil, escrito em letras muito pequeninas, mas tem todas as definições possíveis de tudo o que faz parte do mundo da filosofia, da ciência da filosofia. Eu tenho aqui muita coisa apontada, porque eu recorro muito a este livro, para os meus estudos, portanto, é um livro muito interessante, sempre que nós queremos saber uma definição, seja qual for, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, o historicismo, queremos ter uma definição do historicismo, procuramos, como um dicionário, não é? Pela letra, e encontramos aqui toda a definição, neste caso aqui, com exemplos e livros e bibliografia e exemplos do significado, portanto, do historicismo. Portanto, é um livro, um dicionário mesmo específico para filosofia. Depois, um livro muito conhecido, que eu já partilhei muito, muitas vezes no meu Facebook, simples, mas faz um resumo fantástico, que é este livro aqui, de Rafael Gamba, que é a história da filosofia, mesmo a nível cronológico, portanto, partindo da Grécia Antiga até aos nossos dias, faz uma síntese fantástica. Para mim, é um dos melhores livros para apresentar a história em si, mesmo a história da filosofia. Portanto, é um livro muito interessante, a história da filosofia, não é? De Rafael Gamba. Portanto, podem ver aqui o livro. Depois, para os católicos, protestantes, para aqueles que são crentes, ou seja, para os cristãos, e ortodoxos também, para os cristãos, este livro que se chama Filosofia e Fé Cristã. Portanto, faz a apresentação de todas as correntes filosóficas em conjunto com as correntes cristãs, do cristianismo. Portanto, ele parte da Grécia Antiga, mas depois, quando chega ao Anzer, a partir do cristianismo, começa a fazer uma género, uma comparação e vai buscar todos os autores cristãos que também ajudaram a desenvolver a filosofia, não é? Santo Agostino, Tomás de Aquino, por aí fora. Depois, para quem quer estudar um pouco mais pesado, para quem já está na faculdade e quer aprofundar a filosofia, quem está a tirar algum curso de filosofia ou de outra área qualquer que precisa ou que necessite, tenho aqui um livro que é Filosofia do Século XX, também muito importante. Muito importante, já requer um conhecimento mais avançado. Este livro não é fácil, é de leitura um pouco mais difícil, já requer alguns conhecimentos, mas faz toda a retrospectiva da filosofia e das correntes filosóficas do Século XX, portanto, do início de 1900 até aos nossos dias. Portanto, o Século todo XX é aqui tratado neste livro. Agora, antes de continuarmos, queria ver se mostrasse o tal dicionário que seria importante, portanto, deixe-me ver se eu consigo ainda ver aqui rapidamente um tal dicionário, já o encontrei, portanto, mais um dicionário para quem quer ter um dicionário à mão, portanto, este há à venda aí, em muitos sítios, que é de quatro autoras, é um dicionário normal, portanto, que faz a apresentação de todas as correntes, todos os nomes e tudo que diz respeito à filosofia, aqui encontramos tudo. Portanto, temos aqui tudo, é um livro bem escrito, podem ver, portanto, dicionário de filosofia, são quatro autoras, não vou agora estar a lê-los, se não perdemos tempo, mas é um livro muito interessante. A ter sempre a mão um livro, um dicionário. Rapidamente, antes de chegarmos a Aristóteles, na filosofia do século XX, quero aqui fazer um resumo rapidamente para nós percebermos que é esta filosofia do século XX que vai condicionar tudo o que se passa à nossa volta, no meio político, no meio social, no meio cultural, principalmente no meio cultural, política cultural. No início do século XX, há três grandes correntes, que é o neocantismo, o vitalismo e o cientifismo. essas três grandes correntes, do Léon Bransvig, do Henri Bergotson, do Gaston Bachard e de Alexandre Corrié, são, vai preparar todas as correntes filosóficas que se vão apresentar. Portanto, isto são autores, quase todos eles são franceses. E é aqui também de realçar a importância da filosofia contemporânea em França. Daí, a chamada French Theory, a chamada a teoria francesa, não é? La théorie francese. E é a partir desses autores que vai haver uma grande modificação no mundo inteiro, que vai apanhar a contracultura americana, porque, atenção, a contracultura americana dos anos 60 é levada pelos filósofos franceses. É preciso nós termos isso em atenção. Há alguns filósofos americanos, mas é levado para lá pelos filósofos franceses. Então, temos várias colas. Temos, portanto, em 1930 o personalismo muito importante. Portanto, o personalismo muito importante, que é que vai defender a pessoa humana, muito próximo do cristianismo, de Emmanuel Mourier. Depois, temos como resposta um francês, que é Jorge Batalho, que vai desenvolver o materialismo hedonista, não é? Em resposta a Emmanuel Mourier. Depois, quando chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, então, começamos a ter a chamada Escola Francesa, que começa com o existencialismo. Por volta de 1945, e 50, em que temos alguns autores, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que era a mulher do Jean-Paul Sartre, não é? Portanto, esses pensadores vão criar o existencialismo e vão abrir as portas para, a partir de 1950 até 1970, a chamada Escola do Estruturalismo. essa Escola do Estruturalismo, que vai tirar o foco da pessoa, da vivência da pessoa no existencialismo, não é? Que a existência resume-se à vivência da pessoa no existencialismo e vai pôr todo o conceito filosófico nas estruturas. Nas estruturas. As estruturas podem abranger várias coisas dentro do sujeito, da linguagem, do objeto. Portanto, vai pôr o foco da filosofia na estrutura. E há vários autores, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Louis Althussier, Roland Barthes, não é? O estruturalismo influenciou muito a literatura. Roland Barthes é um dos autores que na literatura se mais fala. Hoje em dia não devia ser, mas é assim. Portanto, influenciou muito a literatura. Depois temos o neomarxismo, Alain Badou, Louis Althussier, que é a luta social, vai levar do estruturalismo para a luta social. E depois então temos a French Theory, os pós-estruturalistas, que são Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, e esses filósofos, não é? Vão ser chamados os pós-estruturalistas. Porquê? Porque eles vão contestar os estruturalistas. Não é bem contestar. Vão criar uma nova visão das coisas que vão desconstruir. Portanto, Jean-François Leotard, Jacques Derrida, principalmente Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, eles vão desconstruir o sujeito. Vão desconstruir a linguagem. Entretanto, temos também a filosofia analítica, não é? Que se desenvolve por essa altura, um bocadinho antes, que vai condicionar a filosofia na linguagem, não é? Da estrutura para a linguagem. Depois, entretanto, temos também a fenomenologia, não é? Que vai ser muito importante, que vem um pouco antes. Mais que esses autores, Emmanuel Levinas, Paul Ricard, todos esses autores, não é? Maurício Marlowe-Ponty, Edmundo Russell, todos esses autores que vão também condicionar toda a filosofia nos fenómenos. A filosofia é um fenómeno, A filosofia deixou de ser o sujeito que estudou o objeto e passou primeiro a ser o objeto vivido, depois passou a ser a estrutura do objeto, depois passou a ser a desconstrução do objeto, o fenómeno do objeto, enfim, o foco da filosofia está completamente longe, muito longe, longíquo, do que foi a filosofia inicial da época clássica. depois temos a última escola que é uma das escolas que é dos novos filósofos que André Glucksmann, Alain Frenkentfrout que é um filósofo francês muito conhecido, Michel Onfray, uma série deles, Pascal Angel, Jacques Bournès, uma série de filósofos também franceses que agora estão na chamada escola, de um lado a escola maoísta e do outro lado a escola analítica francesa, a nova escola analítica francesa. Portanto, tudo isso para quê? Esse resumo todo para quê? Para dizer que é parte dos intelectuais franceses e americanos a grande mudança que houve no Ocidente, que ajudou a desconstruir o Ocidente. É por isso que há muitos autores que escrevem livros hoje em dia, começou com o livro do Henrique Zemur em França do Suicídio Francês e Quarrenton que é o Suicídio Francês dos 40 anos que destruíram a França. Começou com este autor e a partir daquele autor uma série de autores que falam sobre a desconstrução desses 40, 50 anos. Porque desde a Segunda Guerra Mundial, desde a criação da ONU e também da criação da CEA e da União Europeia, toda a cultura ocidental tem vindo a ser desconstruída, destruída. Portanto, depois apareceram os campos universitários dos anos 60, aparece a contracultura e o Maio 68 em França, aparece uma série de coisas que vão desconstruir completamente a cultura ocidental e os valores da cultura ocidental que eram baseados nos valores judaico-cristãs e que foram progressivamente sendo desconstruídos e os filósofos foram os principais desconstrutores. Porque é eles, é por meio deles que as várias ideias entram nas várias disciplinas como a filosofia, como a história, como a literatura, principalmente a literatura, a literatura foi muito desconstruída e é a partir daí que nós temos que ter uma noção que todo o legado praticamente da época clássica, da época da Idade Média e do Renascimento, quase até às luzes, porque nas luzes começa a haver já uma desconstrução nas luzes, mas é precisamente a última parte do século XX que é feita a desconstrução da civilização ocidental, da cultura ocidental. E temos que ter em mente que para isso nós temos que ter ferramentas, por isso é que eu digo que é preciso estudar filosofia. Quais são as ferramentas? Eu aconselho estudar Aristóteles e é por isso que eu vou fazer a apresentação de Aristóteles e é por isso que eu descrevi toda a filosofia portanto da última parte do século XX. E porquê? Porque Aristóteles vai nos dar a ferramenta básica e lógica para combatermos a desconstrução, que eu vou chamar isso a desconstrução. Então, temos alguns livros, há várias obras de Aristóteles, temos a Poética, Ética Nicomaco, Lógica, Metafísica, Poética, Física e por aí fora. Aqui vou fazer a apresentação de dois livros. Vou fazer a apresentação de Ética Nicomaco, que é um livro muito interessante de ler e aqui Organon, portanto, são vários tomes, eu tenho aqui o primeiro, que é uma das obras principais de Aristóteles e também a Lógica, que eu não tenho aqui, que é uma obra importantíssima e eu vou explicar porquê. Mas antes, vou aqui estabelecer quatro conceitos de Aristóteles, muito importante. Aristóteles formulou quatro conceitos que quem estuda filosofia conhece perfeitamente, que é a causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Se alguém utilizar esse método, consegue desconstruir, consegue ter uma base cultural e filosófica forte e consegue destruir qualquer doutrina, seja ela teoria do género, seja ela desculturação, estruturalismo dentro da literatura, qualquer tipo de desconstrução, multiculturalismo, qualquer desconstrução da nossa civilização, se nós tivermos esses quatro conceitos, causa material, formal, eficiente e final, nós conseguimos desconstruir os desconstrutores. E vou explicar porquê. Vamos imaginar um templo grego e vamos utilizar esse conceito com um templo grego. O templo, imaginamos o templo, portanto, o templo tem a causa material, que é a matéria com que é construído o templo, tem a causa formal, que é o plano do arquiteto do templo, tem a causa eficiente, os homens, a mão de obra que vai construir o templo e depois temos a causa final, para que é que serve o templo. Utilizando essas quatro causas, nós conseguimos construir a nossa visão, a nossa cosmovisão. E, muito importante, na lógica, na lógica, Aristóteles definiu três leis que eu vou agora citar, que é a lei da identidade, lei do terceiro excluído e lei da não contradição. A principal é a lei da não contradição. É fácil de resumir. A lei da não contradição, portanto, significa que há A e B não são a mesma coisa. Pronto. A não é B. Isso é a lei da não contradição. A lei da entidade é, sai da lei da não contradição que A é igual a A. A não é igual a B. E depois, a lei do terceiro excluído. A é A ou A não é A. Não pode ser outra coisa qualquer, uma terceira solução. Ou é ou não é. Não pode ser uma terceira solução. Portanto, essas três leis, lei da não contradição, lei da identidade e lei do terceiro excluído, vai-nos fornecer base suficiente para nós combatermos qualquer doutrina. Qualquer doutrina. Se nós aplicarmos essas coisas que eu estou aqui a explicar do Aristóteles, nós conseguimos completamente desconstruir tudo o que venha da esquerda, tudo o que venha de sei lá da onda, que nos queiram pintar, nós conseguimos desconstruir tudo. Então, eu espero que este vídeo não tenha sido demasiado comprido e com demasiado livros, porque eu tive que fazer uma coisa muito rápida, muito resumida, não é fácil, porque há muito livro sobre filosofia, há muita coisa, mas nós temos que procurar conhecer as coisas. Procurar ler os autores, nós podemos ler os livros que fazem o resumo todo, quando é a história, mas quando queremos ler um autor, não há melhor do que ler o próprio autor. Ler os próprios autores para nós percebermos o que é que eles, quando nós, por exemplo, queremos saber o que é que é a lógica, as leis da lógica, o que é que é as quatro causas, não é, que Aristóteles, como eu agora estive a explicar, se nós queremos compreender isso tudo, ler o autor profundamente, entender o autor, mergulhar no autor, entender o que o autor quis dizer, não é, durante o tempo em que nós estamos a ler a obra, desligamos tudo, não existe nada pré-concebido na minha mente, vamos estudar o que o autor está a dizer, e depois sim, fazemos então uma síntese, e analisamos então o que é que podemos reter de bom, e digo-vos já, a civilização ocidental é maravilhosa, tem coisas fantásticas, Aristóteles, Tomás de Aquino, grandes pensadores, até o próprio Nietzsche, não é, que é do niilismo, que é completamente da destruição, no meio daquilo tudo, daquela destruição toda, houve ali pontos interessantes, Emmanuel Kant, não é, o filósofo dos mundialistas, dos globalistas, não é, preferidos da União Europeia, não é, a Paz Perpétua, que escreveu um livro que é a Paz Perpétua, mas se nós analisarmos e se lermos o que Emmanuel Kant escreveu, há coisas ali muito interessantes, no racionalismo, Descartes, no empirismo, também temos coisas muito interessantes, em todas as correntes filosóficas, temos muita coisa interessante, por isso, nós devemos combater a estupidificação que a nossa comunicação social quer, que todos nós sejamos, não é, porque quanto mais burros, quanto menos informados, melhor para eles, não, nós devemos estudar, já fiz aqui um vídeo sobre ciência política, estou agora a fazer sobre filosofia, espero que esse vídeo tenha sido útil, e o próximo vídeo será sobre a maçonaria, vou apresentar vários livros sobre a maçonaria, sobre a influência da maçonaria na história, a influência da maçonaria no liberalismo, na doutrina do liberalismo, clássico e o neoliberalismo, a influência da maçonaria sobre as ideias progressistas, sobre a revolução francesa e sobre todas as outras revoluções na política, a grande influência desse grupo iniciático que influenciou toda a humanidade e é por causa deles que nós agora estamos a ter este globalismo, este progressismo, globalismo progressista, porque isto é um globalismo progressista e essa reação ao globalismo progressista dos povos, quando vimos agora, Boris Johnson ganhou estrondosamente porque o povo não quer aquela ideologia, a comunicação social continua a querer nos impedir essa ideologia progressista, mas o povo não quer, o povo já percebeu que tem a sua identidade, tem a sua cultura, tem o seu valor e não quer essa ideologia globalista e mundialista e por isso é importante saber a ação da maçonaria para que essa ideia se tenha imposta junto com a ideia da esquerda no meio da comunicação social. Espero ter sido útil até o próximo vídeo.